Alô pessoal, estamos de volta para o teste do tijolo. Vamos ver como esse chumbo se comporta. Acompanhe esse vídeo aí. Pois bem pessoal, o objetivo desse teste é porque os chumbos que tem alto poder de perfuração são bastante leves, certo? E os chumbos que são mais pesados reduz bastante o poder da carabina, né? Os joules caem bastante. Então esse parece ser ideal. Vamos fazer o teste. Eu já fiz esse teste diversas vezes e só perfurou uma camada de tijolo, tá certo? Com outros chumbos. Eu já fiz esse teste diversas vezes. Eu já fiz esse teste diversas vezes. Então é isso, perfurou as duas camadas realmente o peso e combinou com a potência, com a manutenção da potência e ser um chumbo que não se deforma, ele conseguiu atravessar, desta vez, duas camadas, tá certo? Ficou aqui certinho, o plástico que envolve ficou na primeira camada e o chumbo foi para a segunda camada, transfixou, então é isso. Vou tentar pegar aqui um galho para fazer a demonstração também da perfuração. E aí 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 Obrigado.